Ué, DJ, toca aquele tambor bolado aí, porra, aquele sarradeiro, aquele que até aleijado dança, porra Qual é, mano? Qual é, mano? Qual tambor que tu tá falando? É esse aqui? É esse aqui, mano Não, 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 não é esse não, cara, não é esse não, cara Porra, é aquele, porra, é aquele Que bota as pepeca pra suar, porra Que bota as pepeca pra ir até o chão, porra Ah, tá, pai, ah, tá, já tô ligado já É esse aqui, né, esse aqui que tá falando, né Não, 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 também não é esse não, cara Também não é esse não, tá se fazendo de padaria, porra É aquele, porra, é aquele que tem um bagulho que fica É esse aqui, é esse aqui É, é isso aí, é isso aí Só se tambor que eu vou até reviscar a dancinha aqui Quase fringada Esse tambor, esse tambor, esse tambor me faz refletir dançar Esse tambor, esse tambor me faz refletir dançar Gosto, gosto, gosto quando sai em mim com a Glock de rajada Mais 9 em a Gama Que eu vou passar sarrando Que eu vou passar sarrando Então sarra, 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 que o Joutosa Então sarra, 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 que o Joutosa Esse é o pique, esse é o pique, esse é o pique Lá de conexão nesse jornal Carruça arroça É nomeante de ganeto Passa, passa jogando Jerez Passa, passa ele Porra, passa jogando Jerez Vai começar a sequência da sforra Descarada Passou, cruzarrão, 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 cruzarrão Do que a pele eu vou cheir Passou, cruzarrão, cruzarrão, cruzarrão Do que a pele eu vou cheir Do que o albito, do que o albito, do que o albito O suposto quando saem vem com a glória de o cajude Colocam no ar, no ar, no ar, no ar E dançar, sarra, sarra, que eu julgo Então sarra, 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 sarra Que juntosa foi Que tambosir, epa, que tambosir, epa Que tambosir, epa, que tambosir, epa Não tem jeito A lovinha linda que mora aqui no lago Tá cheia de papo e no ativado Tudo gostoso, tudo certo, tudo certo Com esse canto que já se encantou Vem e volta aqui, rapaz Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, certo um pouquinho Vem e volta aqui, rapaz Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, certo um pouquinho Minha vizinha é sinistra, mas vamos botar da faca Odeide, odeide, eu sonhei Odeide, odeide, eu sonhei Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava pegando firme a porra da porcentadela Que tava soltando nela, que tava botando nela Que tava pegando firme a porra da porcentadela Que tava pegando firme a porra da porcentadela A lovinha linda que mora aqui no lago Tá cheia de papo e no ativado Sempre dá pra scenesa K dampe, rapaz Mais dá pra som Vem e volta aqui Tá cheia de papo R$%&& ы R$%& E TIRO MUCHAS Da minha pica, desliza, desliza E fica com a periquita por cima da minha pica Desliza, desliza A arte costa encosta com o pão na minha piroda Vai começar a sequência da sarra Da, da, da... Eu vou caça sarra no Eu vou caçar sarrando Eu vou caçar sarrando Eu vou caçar sarrando E quem Moren passou Sarro, 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 sarro Diz de cabra piriqueta por cima da minha pipa Diz de cabra, diz de cabra Que pica tá periquita, por cima da minha pica Desliza Novinha de 14, 15, 16, já tá na putaria e mude essa peca Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega, 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 pega Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega, 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 pega Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama E aí Com licença E aí E aí E aí E aí Cê já tá na p****rinha, ai bonte, saca Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega, 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 pega Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega, 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 pega Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama É só catucadão, 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 catucadão Sona Xota, Sona Xota, Sona Xota Eu dei pra ele pro DJ e ele me deixou parada Vou tentar de novo só porque eu sou safada Vai DJ vai amor, vai DJ o amor vai amor Tem amor acha que bota amor, e tu amor vai amor Tem amor acha que bota amor, e tu amor O Didier caiu braçado, tá na onda do copom Muito louco na favela, é um famoso fuderão Na tia gra se aquel a socatão Tem que ser um pedaço da Arsenal Tem que ser um pedaço da Alemã Tem que ser um pedaço da Alemã Tem que ser um pedaço da Socatão Tem que ser um pedaço da fração Sou na chota O DJ tá embraçado, cada onda do copo O turuco na favela, os famosos fudeus vão Da chagra que eu sou cadão Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Xerequinha, Xerequinha, tua hora vai chegar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Xerequinha, Xerequinha Tua hora vai chegar Ela fez uma intenção, hoje ela me toca Só de dia que pedeu com a pasta, acessou na manhã de bota Acabou de perder o cabelo, acessou na manhã de bota Só passa uma chocadinha, na pucina, nas copotas Só passa uma chocadinha, na pucina, nas copotas Pra novinha, lá da bacia, do bequeiro castelinho Pra novinha, lá da bacia, do bequeiro castelinho A novinha, lá da bacia, do bequeiro castelinho Pra novinha, lá da bacia, do bequeiro castelinho A novinha, lá da bacia, do bequeiro castelinho A lá da bacia, da bacia, do bequeiro castelinho A lá da bacia, o bequeiro castelinho A lá da bacia, ó Tumor! 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 Tumor!